E aí galera, vocês estão bem? Eu espero que sim, hoje nós vamos começar uma série para zerar o Sonic 3 & Knuckles Esse jogo aqui eu já joguei bastante ele Infelizmente não foi no Mega Drive, porque o meu cartucho do Sonic 3 deu problema E por alguma razão o cartucho do Sonic Knuckles não reconhecia ele, mas reconhecia todos os outros cartuchos Mas tudo bem né E aí esse jogo aqui eu joguei muito ele em emulador né, na versão da Steam Que, meu Deus do céu cara, eu já joguei de tudo quanto é forma Vamos começar aqui né Chegando na Angel Island Só deixa eu ver se tá gravando minha voz aqui, que eu estou na gratação Perfeito Nossa amigo, o Sonic vermelho apareceu Knuckles Vamos lá Eu vou ter que dar um jeito agora de lembrar Onde estão Opa Todas as esmeraldas, porque eu estou começando aqui a gravar Tipo de, ah, bora, bora Fazer o que né Vamos lá Eu já Fechei esse jogo tipo inúmeras vezes E mesmo começando a jogar depois de meses Sem nem ver ele Eu conseguia pegar todas as esmeraldas né Espero que dessa vez não seja diferente Tentar fazer perfect nessa pelo menos Já está começando a ficar muito rápido Chega um momento que nem piscar, você pode Beleza Acho que caiu um cisco no meu olho Ele está pinicando, só um segundinho Aqui, meu olho Deu uma pinication aqui Espera, pronto Perfect Agora só falta alguns quadradinhos de oito aqui né Quadradinho de oito Quero que oito Beleza Primeiro esmeralda a gente pegou Nesse jogo galera Eu vou evitar dar spoiler Mas Desculpa se escapar alguma coisa É que ele tem muitos finais diferentes Não finais assim diferentes Oh meu Deus É um final bom que acontece tal coisa E outro que acontece outra coisa Não, mas Tem algumas variações Dependendo se eu consigo pegar todas as esmeraldas Super esmeraldas E assim vai O melhor final Absoluto É quando você Pega todas as super esmeraldas também né Mas ainda assim É o final bom Pera, deixa eu lembrar Onde é que era o próximo anel Tá, lembrei Onde fica o próximo anel É Enfim Como eu estava falando Vocês viram também Que na seleção de personagens lá Eu não sei se eu passei Todos os personagens Mas também dá pra jogar com o Knuckles Nessa versão né E A história do Knuckles Ela acontece Depois da história do Sonic E Você Entende o porquê Basicamente Quando você faz O final bom Mas sem As super esmeraldas Porque Depois dos créditos Mostra uma coisa Que Você entende o porquê Que o Knuckles Tá Indo atrás De um outro Vilão Vou pegar aqui A segunda esmeralda Vou fazer o caminho Que eu estou acostumado Como eu jogava muito Esse jogo Na época Que eu ainda Não tinha nem computador Nem Nem Orkut Eu tinha direito Orkut Então Muita Das manhas Aqui Que eu faço A forma Que eu passo Das fases É porque Eu me acostumei A passar Daquela forma Eu não vou tentar Fazer Perfectness Porque Conforme Vai passando O tempo Vai ficando Muito rápido Eu quero evitar Qualquer vacina Até porque Eu estou Muito Despraticado Mas eu quero Pegar uns anéis Para contar Um despontinho Com 50 Ganhar Continua Eu acho Aparentemente Esse Daiel Continua Eu não tenho certeza Se esse Daiel Sobre Continua Doze Eu acho Que agora São doze Que tem ali É que são doze Nossa Que susto Olhei para o lado Ali Eu jurava Que não estava Gravando Eu ia ficar Muito doido Se bem Que não ia ser Uma gameplay Assim Oh meu Deus Perdida Nosso view Desafinado Mas tudo bem Nosso querido Continue aí Agora No primeiro ato Da Angel Islant Não temos mais Nenhuma Esmeralda Que eu lembro Que Esse Sonic Aqui Eu nunca Pesquisei Assim Onde fica Todas as Localizações De Esmeralda Sabe Pera Deixa eu Pegar uma vida Aqui Então Então Nos jogos do Sonic Sonic 2 E Sonic 3 Eu nunca Fiquei pesquisando Onde tem As esmeraldas Sabe Porque Basicamente Eu sempre fui Explorar muito Os jogos Quando eu não tinha O que fazer E Esse jogo aqui Eu explorei ele Muito Muito mesmo Pra caramba Eu jogava E rejogava O Sonic 3 De uma forma Que vocês Não tem ideia Então Até o Sonic 3 Antes do Sonic Knuckles Cara Eu sei a localização De muitas Esmeraldas Assim A questão É que Talvez A minha memória Não esteja Muito em dia Né Esse daqui Eu vou tentar Fazer Perfect Porque o Perfect Desse daqui Ele é bem mais fácil Né É no finzinho Só que eu tenho Que deixar Uma esfera azul Sobrando Não assim Tipo Ah No meio Eu tenho que deixar No meio do Especial Stage Eu vou Deixo E depois Eu me mato Pra voltar Sabe Esse daqui O esforço mental É menor Pra fazer Perfect Inclusive Gente Eu platino E o Sonic Mania E se não Me falha a memória Ele tem todos Especiais Stage Dentro dele E você tem que Tirar Perfect Em todos eles Pra Platinar o jogo Pra tirar Medalha de Ouro E tudo mais Então Isso aí Então é uma coisa Que eu já fiz Né Muito tempo atrás Mas eu já fiz Uma coisa Que eu gosto Bastante Nesses especiais Esteja É a musiquinha Peraí Coçando o nariz Síndrome De Guitar Hero Aí já tô chegando Na parte Que eu vou ter Que eu vou ter Que dar um pulinho Pra deixar Uma esfera azul Depois voltar É Tô ficando pronto Não é aqui É o próximo Aqui ó Peguei e pulou Pronto Agora aqui eu pego Os anéis E perfect Pronto Tá aí Easy peasy Lemon squeezy O que me ferra Agora gente É a Quarto Especial stage Né O quarto Especial stage Cara Eu já Me lasquei Muito nele Porque Sei lá Eu não entendo Às vezes Acho que é porque Ele fica muito rápido Mas assim Vocês vão ver Rapaz de eu dar Uma falhada Sem querer nem Mas tudo bem Acho que aqui É uma vida Que fica Né Ah Sério Que droga Tudo bem Se não me engano Pra lá Tem uns monitor Mas eu não tô nem aí Pra isso É Os escudos Magnéticos De fogo Essas coisas Se não me engano A gente não importa De uma fase pra outra De uma zona pra outra Só de um ato pro outro Aqui eu faço assim Eu gosto desse daqui Esse daqui é o meu escudo preferido Disparado Então vamos lá Vamos ver o que que acontece Espero que eu consiga Aqui eu sempre já faço assim Ó E agora Eu dou a voltinha Da alegria Por que a voltinha Da alegria Porque tem um zilhão De esferas azuis Ali no meio E o meu anelis Tá coçando de novo E eu tô dando uma volta Sobre essas esferas azuis Azuis Sobre esse aglomerado Ah Por que a manelis Tá coçando Tudo bem Síndrome de Guitar Hero Galera Completamente normal Esse daqui eu também Já devo ter feito Perfect Em algum momento Bom Beleza Será Tá Tudo bem Opa Ficou rápido do nada Né Ah Não falei Que da hora Estranho Na minha infância Pelo menos O quarto especial Stage Eu ficava tipo Puts Complicado Né Isso aí Ah Perdemos O shield Ah Falé Agora que eu já Pulo assim Tudo aqui Beleza Tego aqui a bolha Tranquilo Aqui eu gosto Aqui eu vou pegar o fogo Que tem aqui Ó Vamos lá Eu deveria ter feito Um Desses especiais stages Né Agora o Tails Sempre se ferra Nessa parte Mas não há muito O que fazer Gosto de usar Um foguinho Aqui ó Assim bem perto Do chão Que aí eu Pego uma baita Velocidade Depois que Esse avião Passar Essa aeronave Passar Ó Ó Ó Ó Robotini Que ele Afunda E Vamos lá Deixa eu ficar aqui Eu quero ficar mais Safe Ahn Então vamos lá Como eu tô com Escuro de fogo Eu acabo ficando imune Aos golpes dele Né Beleza Aqui tem um bug da hora Gente Mas eu não vou mostrar Pra vocês Porque senão o jogo Fica meio A jogatina Fica meio sem graça Mas assim Se você tá com Tails Você pode Quebrar isso daqui Ó E Quando Essa ponte aqui Do lado quebrar Você consegue Meio que impedir A cutscene E subir onde não Acostar Mas enfim Vídeo pra outra hora Galera Vamos lá Não E agora vamos pra Hidro City Zone Com Tails Dá pra eu alcançar Lugares mais altos Fazer caminhos alternativos Eu não sei se dá pra alcançar Alguns lugares com Sonic Aqui Inclusive Tá me falhando a memória Pra eu lembrar Onde tem Onde tem Argolão Agora aqui Puxa Agora eu não lembro Então vamos lá Ui Pulo baixo Tudo bem Vai Aproveitando a invencibilidade Ali pra passar sem Sem remorso Boon Aqui gente Agora eu vou ter que Dar uma explorada Na fase Pra encontrar os Argolão Que tem nela Opa Um tem aqui Se eu não me engano Boa Tranquilo Tá esse daqui Opa Nossa Deu até um frio Na barriga Porque as vezes Você tá pegando Um 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 Desse aí Acabou Mas tudo bem Agora o que a gente faz A gente vem Vem pra casa Esse daqui Eu não tô preocupado Também fazer Perfect Perfect Apesar que nesse daqui É fácil fazer Perfect Mas a questão é Paciência Riscos Enfim Desculpa se for rapado Agora falta nove Acho que tá aqui Assim Boa Ainda tem o Extinto superior Aqui Agora Tá Tô lembrando aqui Gente É Tá bom O que eu posso fazer Eu vou tentar fazer O caminho mais baixo Possível Se eu não me engano Dá pra pegar Uma outra Um outro Argolão Aqui Vou tentar já Ficar Super Sonic Agora Aqui no começo É bem provável Que eu consiga O que eu acho Difícil Conseguir Vai ser o Hyper Sonic Porque os especiais Estes das Super Esmeraldas Que eu lembro São um pouquinho Mais complicados Eu que pratiquei Menos eles Enfim Ih Olha o Tails ali Quase morreu afogado Ai Desgraça Nossa Tô tentando ir Devagar Aqui Ah Não vai dar Pra pegar Eu teria que fazer O caminho ali De baixo Tudo bem Eu teria que ter Vindo de mais baixo Ainda Boa Bruno Parabéns Bom Foi fácil Se eu não me engano Tem um anel Um negócio De argolas ali Não Confundi E agora Nós vamos Sofrer uma Descarga O que vai dar Descarga Aqui nesse Basso Cimitário E nós vamos Juntos Com a água Então vamos lá Ir devagar Aqui Esse daqui É o checkpoint Mais sem sentido Que eu já vi Mas tudo bem Porque Tipo Logo no começo Da fase Do checkpoint É estranho Acho que ainda Não morri Nenhuma vez Inclusive Minha memória É muito boa Eu acho Acho que aqui Tem uma mãozinha Não Nessa fase Tem uns lugares Que tem uma mãozinha Que te dá Uma velocidade Boa É aqui Se fazer aqui No ato 2 Eu só lembro De onde fica Duas Dois Argolões Argolões Que estão mais Para o final Um é bem No finzinho O outro É mais No meio Assim Sabe É lugar Que quando eu ver Eu vou lembrar Nossa Se alcançar Ali É a primeira vez Que eu alcançaria Assim basicamente Sabe Aquele ali É um lugar Que eu só fui Com o Tails Já E agora Vai ter Um arbolão Aqui Beleza Ai Vamos lá Será que eu não vou Ficar perdendo tempo Com a Nel Porque quando ela Fica rápida Meu é um saco Essa daqui Pelo menos Eu já perdi Várias vezes nela Porque ela ficava Muito rápida Sabe Mas assim Essa daqui É tranquila Fazer perfect Se você estiver Bem atento Assim A Dar uns Saltos de fé Como esse agora Algo me diz que eu tocava na minha própria tumba Jogando desse jeito aqui Peraí Deixa eu ver Uma coisa Tá bom Só pra eu não me perder mentalmente Tá Agora eu vou ter que fazer o seguinte Ó Tem que vir aqui Salto de fé Salto de fé de novo Pronto E Isso aí Sexta esmeralda Na conta Eu estou um pouco tenso Mas tudo bem Agora a sétima esmeralda Eu Acho O especial stage dela Não sou muito fã Porque Ah é Ele é meio labirinto Sabe E conforme vai ficando rápido Labirinto É a última coisa Que a gente precisa Já viu Então vamos lá Agora a gente vai se aproximar Não Eu achei que a gente já estava perto Do último Anel Mas não está Já ia tentar dar um pulo ali Mas ia ser muito arriscado É agora que vai ter o último anel E Ó Ele fica bem escondido Eu não sei como é que eu encontrava essas porcaria Mas eu encontrava E não tinha debug mod assim no Sonic 3 que eu lembre Então vamos lá Esse daqui Esse daqui é uma desgraça Mas é só eu ter calma Paciência Harmonia Passo no coração Que eu passo Será que eu não vou ficar nem perdendo tempo pegando anel Porque Bicho É complicado Tá bom Vamos dar um saltinho de fé aqui Não sei porque que eu estou chamando de salto de fé Acho que é porque eu já devo ter me lascado tanto nesses Saltos aí Que já viu né Beleza Falta duas Eu sei quais são essas duas A questão agora é encontrar elas Encontrei? Nossa Foi mais fácil do que eu pensei Tudo bem O Sonic Mania Eu joguei ele faz uns Quando é que foi que ele lançou? Foi em 2018 ou 2019? Eu lembro que quando ele lançou pra computador Cara Eu joguei pelo menos ele um mês Assim Bastante Platinei e tal Aí veio o plus dele E eu não dei muita bola assim Sabe? Mas enfim Vamos lá galera Agora a gente tem o Super Sonic Vamos usar o Super Sonic nesse chefe Ao mínimo que a gente merece Não Sempre ferrando a gente Knuckles Você vai pagar Vamos lá Nossa Ele está meio esverdeado debaixo d'água Eu já estava achando que era Hyper Sonic aqui Mas tudo bem Aí eu não alcanço Mas tudo bem E assim a gente vence a batalha Pronto Muito obrigado Tails Isso aí Muito da hora Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu parar em algum lugar Bom galera O vídeo vai ficando por aqui A próxima vez que eu continue Assim que eu continuar essa série Eu vou estar recarregando O save do jogo E Espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários O que vocês acham desse jogo Que meu Eu acho fenomenal Enfim galera Um abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau